Pessoal, tô aqui na Vip Móveis Sumaré, a melhor loja... Cadê a Regiane? Ô, Regiane, o que aconteceu? Tô chateada. Tô chateada por quê? Porque eu quero comprar um monte de coisa, mas nem tem espaço pra colocar. Não, fica tranquila. Tipo, eu chego aqui, eu quero um sofá novo, eu quero uma poltrona nova, eu quero uma mesa nova. Eu já tenho a minha casa montada, mas eu quero as coisas daqui. E o espelho que você tava se olhando lá? Eu quero aquele espelho e eu quero aquelas decorações ali, e eu quero os quadros daqui, e eu quero essa poltrona aqui, e aqui na Vip é assim, dá vontade de querer tudo. E querer é poder, tá? É isso que é bom. Pagamento super facilitado, compra hoje, começa a pagar dia 20 de junho. Presta atenção, você vai começar a pagar só na fecha junina. Dez vezes sem juros, vai começar a pagar só em junho, gente. Detalhe, no carnezinho, filho, você não vai usar aquele crédito lá do cartão. Não, deixa o cartão guardado, esquece o cartão. No carnezinho, pagamento super facilitado e entrada lá pra frente. Agora, o que a gente quer falar também é que tem qualidade, a gente quer mostrar pra você os detalhes. Isso é muito importante, porque aqui você tem preço e qualidade, né, Vinicioso? Olha o acabamento, olha essa mesa, olha esse vidro, essa laca. Eu quero que você mostre essa cadeira. Opa, vou te mostrar essa cadeira, tem estrutura madeira, metal e madeira de novo. Isso aqui é pra não ter problema, tá? Sensacional, gente. A loja inteira tá com novidade, coisas lindíssimas. Aproveita e entrega grátis pra você. Qual que é o endereço aqui, Vini? Avenida Rebouças, número 1415, no Centro do Maré, fácil acesso. Telefone? 38737139. Ai, vem, vem, faz que nem eu. Vem ser VIP. Vem ser VIP.